E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, me chamo Jonas. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui bem rápido para contar o meu depoimento sobre a sala de sinais Brisa na Roleta, porque algumas pessoas vieram me perguntar, então eu vou falar se realmente funciona, como que está sendo a minha experiência. Faz mais ou menos um mês que eu comprei, que eu entrei para a sala de sinais. E assim pessoal, vou passar um alerta também muito importante para você tomar cuidado, né? Não ficar depois frustrado com aquela sensação horrível que jogou dinheiro fora. Por isso é muito importante que você veja esse vídeo até o final, para você ter certeza se é realmente isso mesmo que você quer para você, beleza? Pessoal, eu já opero aí no mercado de apostas faz mais ou menos um ano, principalmente nos cassinos. Já quebrei muitas e muitas bancas, talvez isso já tenha acontecido com você. Não tinha nenhum controle emocional para estar apostando, ficava tentando apostar sozinho lá, sem análise nenhuma. Resultado, só perdi dinheiro, me compliquei aqui em casa. Meu casamento já estava ruim por causa disso, né? De eu estar perdendo dinheiro com aposta. Então pessoal, mais ou menos um mês atrás apareceu para mim um anúncio dessa sala de sinais, Brisa na Roleta. Caso você não conheça, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário do site onde eu comprei. E eu dei uma olhada assim pessoal, eu vi que eles prometiam uma assertividade em média de 90%. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e entrei em contato com algumas pessoas que compraram para ver se realmente valia a pena fazer esse investimento. Peguei o cartão de crédito, parcelei lá o valor da sala em 12 vezes no cartão. E pessoal, é muito bom mesmo, né? Eu recebi o acesso tudo certinho, entrei no grupo. São mais de 100 entradas por dia, sinais que você recebe no grupo para você estar copiando e colando. A assertividade é muito alta, né? Eu consegui ganhar dinheiro porque antes eu já paguei vários grupos aí que não me deram resultado nenhum. Joguei dinheiro fora, mas fiz uma tentativa porque eu vi que realmente muita gente estava conseguindo ganhar dinheiro com isso. E logo assim, nesses primeiros 30 dias que eu utilizei, eu consegui mais do que dobrar minha banca. Comecei a recuperar os valores que eu tinha perdido. É muito bom pessoal, se você fizer na gestão de banca ali, porque nada é 100%, né? Sempre vai ter uma perda ou outra. Mas se você dividir sua banca em unidades, fizer certinho, você vai ter muito lucro, né? Você não deve estar entrando com toda a sua banca numa entrada só. Quem faz isso só perde dinheiro mesmo, né? Mesmo que a sala seja perfeita, você vai perder se você fizer isso. Então, a assertividade deles é muito alta. Eu consegui ter bons resultados, né? Consegui estar mais que dobrando a minha banca no período de 30 dias, somente apostando, seguindo uma gestão de 1% para você ter uma noção da assertividade da sala, né? Então, pessoal, pra mim assim foi um divisor de águas, porque eu só tinha perdido dinheiro no mercado e comecei a recuperar e ganhar dinheiro de verdade, né? Hoje eu tô conseguindo aí pagar várias contas. Antes eu que bancava aí o cassino, agora quem tá me bancando é o cassino aí colocando dinheiro no meu bolso. Tudo graças à sala brisa na roleta. O único cuidado que você tem que tá tomando é pra você não cair em golpe, né? Porque como essa sala de sinais tá fazendo muito sucesso, muitos golpistas aí tentam se aproveitar, não são sites falsos, né? Por isso, pra você não ficar frustrado com aquela sensação que jogou seu dinheiro fora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial onde eu comprei a sala VIP, já recebeu acesso na hora. É muito importante você colocar seu e-mail corretamente pra tá recebendo os dados de acesso. Como eu paguei no cartão, em alguns minutos já tava o acesso pra mim disponível no e-mail. Dá uma olhada lá na caixa de spam também pra ver se chegou. Você vai ter um link de acesso que você vai acessar pra poder acessar o grupo e tá recebendo as entradas. Então, pessoal, é muito bom, vale muito a pena, né? Com certeza você vai ter ótimos resultados. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo e desejo um forte abraço e até mais.